Olá amigos, como estão? No banheiro, um dos trabalhos mais importantes é o acabamento da instalação hidráulica. A instalação do chuveiro, do vaso sanitário, das torneiras. E hoje nós vamos mostrar como se faz a instalação do acabamento da válvula hidráulica. No caso, essa é Docol, a marca, mas a válvula hidráulica é meio que genérico e todo mundo conhece como válvula hidráulica. É muito fácil de instalar, embora você tenha que observar alguns detalhes. Na embalagem, já vem um gabarito para você recortar e regular a altura do parafuso que aciona a descarga. No próprio corpo da válvula, já existem as roscas onde você tem que parafusar o acabamento. No meu caso, elas estavam cobertas pela argamassa e quase que eu fiz dois furos para instalar a válvula. Mas, assistindo no YouTube, eu acabei percebendo que realmente já tem as roscas onde você vai a parafusar o acabamento. Este parafuso é o acionador da válvula e ele tem uma regulagem. Na embalagem, vem com um gabarito e eu já medi, são 3 centímetros da parede até a ponta do parafuso. Aí nós temos a contraporca que nós vamos retornar até encostar na pálvula. Pronto, agora está regulado na altura. Agora nós vamos parafusar o acabamento. Então, é muito fácil de instalar, não é? Desde que você observe os detalhes com capricho e com cuidado, o resultado vai ser excelente. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Juntos aprendemos. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço.